Olá! Voltamos com a orquídea. Eu tirei alguns vídeos do celular e, como eu falei, o pessoal vai mandando vídeo, vai achando que o messenger é para ficar brincando, mas isso incomoda muita gente. Bom, aqui nesse copinho da orquídea eu passei branco e diluente e sombreei com cinza lunar e fiz uma divisão aqui no meio. Então vai ficar uma pétala dobrada, que é essa parte da pétala aqui. Agora vou pegar um pouquinho de sépia no pincel e vou dar uma sombreada aqui atrás, só uma sujadinha de tinta, aqui também em cima do cinza lunar. Vou colocar também aqui atrás um pouquinho. Aqui no cantinho, bem pouquinho, só a sujeirinha mesmo do pincel, só para dar uma corzinha diferente. Vou voltar aqui com o cinza lunar e vou dar uma escurecida aqui, junto com o sépia. Ele vai dar um tom de um verde meio cinza. Vai ficar uma cor estranha, mas fica bonito. Pronto, fiz isso. Quando ela secar, eu vou colocar mais branca, eu vou fazer a luz. Vou limpar aqui, porque eu acabei sujando. Bati o pincel aqui no cantinho, só voltar com o pincel limpo. Um pouquinho de cinza lunar aqui. Pronto, não tem problema. Agora essa parte aqui, eu vou entrar diluente no pincel, um pouquinho, um pouquinho branco também. Eu vou ter uns cortinhos aqui, bem aqui, umas dobrinhas. Eu vou passar branco nessas dobrinhas, sem exagero. Então, só vou mais cobrir o traço do lápis que ficou. Deste lado aqui também. Aqui ela tem outra. Vou lavar o meu pincel, vou pegar a cor vermelho carminho, mas o meu vermelho carminho, eu misturei ele com um pouquinho de berinjela, pra ele ficar um pouco mais escuro. E vou colocar aqui, ó, na ponta da pétala. Como é uma cor escura, eu não vou usar nem o diluente e nem o incolor. Ó, e venho arrastando pra cá, sem cobrir o branco. Novamente. E vou arrastando aqui, ó, a tinta, vou puxando ela, sem cobrir o branco, que ficou aqui. Venho aqui, deste lado, deposito a tinta bem nos cantinhos. E venho puxando, ó, não vou encobrir o branco. Ó, aqui tem um vãozinho aqui, eu posso sombrear esse vãozinho aqui, ó. Certo? Vou lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho de diluente e branco. Essa parte aqui, ela vai ficar mais clara. Ó, diluente e branco. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aí a tinta arranhada. Não é muita tinta, é pouquinha, ó, sem excesso. Porque aqui vai entrar o amarelo. Lavo de novo o pincel. E volto com o vermelho carminho misturado com um pouquinho de berinjela. Só pra ele ficar um tom mais escuro. Pode misturar com uva também. Ou pode entrar direto com a cor uva. Que vai dar a mesma coisa. Ó. Venho fazendo todo o contorninho. Venho puxando sem cobrir totalmente o branco, ó. A minha tinta tá diluída. Tá fácil de cobrir. É que tem que puxar com o pincel na lateral do pincel, ó. Não assim. Desse jeito. Vou unir aqui. Agora vou arrastar um pouquinho em cima do branco. Vai ficar manchado, mas é assim mesmo. Vou entrar com a cor. Pode ser o violeta, pode ser o uva, pode ser o maravilha. E vou preencher esses vãozinho que fica pra fora. Esses vãozinho que fica pra fora. Ó. Desde aqui de cima. Esse vãozinho que fica pra fora. Eu preencho. Preencho não. Eu dou uma pincelada meia gordinha. E dou uma puxadinha, ó. Dei pro pincel gordinho de tinta e dou uma puxadinha. Aqui também. Essa parte aqui de cima da pétala virada. Também. Pronto. Vou deixar esse pincel de lado e vou pegar um outro menor. Vou pegar o amarelo ouro e vou entrar nessa parte aqui, ó. Não vou cobrir o miolinho dela, ó. Tem um miolinho meio gordinho ali. Eu não vou cobrir. Então, eu venho aqui com a tinta. Preencho. Vou puxando arriscadinha também, ó. Vou sujar o pincel de violeta e vou entrar aqui no cantinho. Eu vou fazer uma sombra. Bem aqui atrás do miolo. Aqui eu bati o pincel aqui. Bem atrás aqui do miolo. Não vou puxar muito não, é só um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo, ó. Só a sujeirinha do pincel. Lava o pincel e vou pegar o amarelo ou limão. Pode ser o amarelo ou limão, pode ser o amarelo florescente, pode ser o amarelo luz. Aí vai do gosto de cada um. Aqui parece que tá falho de tinta. Eu entro com mais um pouquinho aqui, ó. Amarelo, pra pintar o amarelo à noite é terrível. Vou colocar um pouquinho desse amarelo limão. Pode ser o amarelo florescente também em cima do amarelo ouro, fica bonito. Pronto. Pronto. Feito isso, eu vou voltar com meu pincel e vou dar mais uma mescladinha aqui, ó. Tô puxando, ó. Não posso demorar muito porque o tempo tá muito seco e tá secando minha tinta. Agora eu vou entrar com o branco. Eu vou entrar com o branco nas partes que estão gordinha pro lado de dentro e puxo. Ó. Tinta no cantinho do pincel, essa curvinha que tá pra dentro, puxo. De novo. Não importa o tamanho da curvinha, vem puxando. E vai terminando em nada, ó. Às vezes uma pincelada dá pra fazer já duas. E depois vai iluminar novamente. Aqui tem outra pequenininha. Aqui tem mais uma estreitinha, ó. Aqui tem aquela que divide a pétala, que é a central, ó. Aqui eu tenho outra e venho puxando, ó. Aqui eu puxei nesse sentido. Esse lado eu vou... Aqui eu já puxei reto e esse lado eu vou puxar neste sentido. Sempre em direção do miolo. Vou encontrar com o branco ali, ó. Um pouquinho a tinta. Aqui tem mais uma. Aqui também. Quando ela secar, eu vou dar um outro retoque nela. Tem que tá bem sequinha pra me dar o retoque, que é o retoque de luz seca. Ó, aqui tem outra e puxo. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Vou dar uma puxada aqui, ó. Pronto. Vem agora com o pincel filete e a tinta... A tinta preta bem diluída. Vem aqui, ó. Um pouquinho a tinta. Dou umas puxadinhas. Pronto. Agora com o pincel menor... Eu vou fazer o miolinho. Vou entrar aqui com o amarelo ouro na pontinha. Vou entrar com o verde grama nesse canto. Pouca tinta, só uma sujeirinha. Vou pegar um pouquinho do violeta e vou colocar aqui. o branquinho e o branquinho na ponta. Acabei cobrindo o verde. verde. Agora, eu vou pegar a tinta preta e a berinjela. Vou entrar primeiro com a berinjela. Com a berinjela, eu vou escurecer algumas áreas aqui, ó. Mas é bem pouquinho a tinta. Eu posso fazer isso quando está seca ou agora mesmo molhada. Muito pouquinho a tinta. Muito pouquinho a tinta. Não precisa ser em todo lugar. Pouquinho. Puxa. Pronto. Com a berinjela, aí está pronto. Vou aproveitar que o meu branco está bem diluído aqui. E vou puxar uns fiozinhos aqui, ó. Que é um desenho que ela tem na pétala. Bem rapidinho, para a gente não demorar. Essa parte também pode fazer quando ela estiver seca. Estou fazendo aqui só para mostrar. Vou fechar aqui mais branco. Pronto. Agora, com a tinta preta e um pincel menorzinho, vou pegar esse número 4. bem pouquinho a tinta, ó. Bem pouquinho a tinta, ó. Vou colocar tinta no pincel e vou tirar aqui na minha bandejinha o excesso, ó. Só uma sujeirinha. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse vãozinho aqui, ó. Ó. Ainda é muita tinta. Posso limpar o pincel. Só uma pinceladinha, ó. Aqui atrás, dessa pétala, ó. Bem pouquinho aqui. Aqui também. Tá? Porque a gente não pode fazer ela muito escura porque ela é uma orquídea branca. O que a gente está fazendo aqui é dando luz. Porque depois eu vou dar luz seca. Aqui também um pouquinho. Ó. Agora eu vou carregar de novo o pincel. Vou tirar na minha bandejinha. Vou bater num paninho. E vou entrar, deixa eu ver, onde tem mais uma sombra aqui. Aqui, ó, na pontinha. Por trás dessa aqui, ó. Posso pôr uma luz. Uma luz não. Uma sombra. Aqui nesse vãozinho. Aqui ela tem uma dobrinha, ó. Que eu fiz a dobrinha dela. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Com o branco ainda diluído. Eu vou filetar ela, antes de iluminar. Deixa eu só dar uma iluminada nessa ponta aqui. Pronto. Ó. Pincel quase sem tinta. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Depois eu vou iluminar ela seca. Porque eu só quero mostrar como ela vai ficar um pouco mais iluminada. Agora, com a tinta diluída e o pincel filete, um pincel de seu gosto, bem fininho, eu vou filetar alguns vãozinhos aqui da pétala, esses babadinhos que ela tem aqui, ó. Vem aqui, ó, divido ela aqui. Reforço aqui. E venho aqui, ó, arrumando, dando uma batidinha na pontinha. Que ela é crispinha e branquinha aqui na ponta. Aqui também, ó. Não precisa ser aquele contorno certinho, quando fica aquela coisa esquisita. Aqui também. Essa região aqui, ó, também. Aqui ela tem um vãozinho. Posso deixar mais acentuado. Aqui também, ó. Vou dando movimento pra ela. Acerta essa pontinha aqui. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. A pintura é assim que você vai fazendo, vai arrumando, vai pintando, amanhã outro dia, vai olhar novamente, tem que fazer alguma coisa. Aqui também. Aqui onde eu fiz a dobrinha, eu posso reforçar aqui, ó, pra separar ela. Bom, gente, é isso. Eu acho que deu mais ou menos pra dar uma olhada como eu fiz. É uma flor que eu não gosto de pintar muito, não. Eu acho que não fica muito legal como eu faço. Tem quem gosta, mas eu mesmo não. Eu gosto de pintar outras coisas. Certo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curtam aí o meu canal. Dá um joinha. Se inscrevam. Eu vou arrumar esse risco e vou postar ele no meu Facebook. Assim como eu vou colocar também o vídeo do amor perfeito com o jarro que eu fiz em preto e dourado. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais pra frente aqui, amanhã, eu faço a parte da orquídea. Eu vou fazer as gotas d'água na orquídea. E eu gravo pra vocês também. Certo. Vocês desculpem aí porque fica complicado. Aí o pessoal manda muita corrente. E o Messenger, sem querer, acabou jogando pros meus arquivos. Mas eu já dei um jeito nisso. Aí entupiu meus arquivos. E eu acabo ficando sem muito tempo pra gravação. Certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês. Agradeço também a todos os meus amigos e amigas que estão no meu Facebook. E no meu canal. E logo mais eu vou postar os riscos sim. Tá certo? Então pra vocês, uma boa noite. E um ótimo fim de feriado. Mais uma vez, obrigada.